O comércio de portas fechadas deixou os empresários extremamente preocupados com os funcionários parados e as lojas sem vender. Choveu de ligações, o que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos pagar isso aí? Como é que nós vamos resolver a situação, já que uma vez não existe aí por parte do governo nenhum incentivo? A saída encontrada pelo Sindilojas foi fazer uma negociação com o sindicato dos comerciários, com um aditivo à convenção de trabalho. Isso permitirá férias coletivas durante os dias que o comércio estiver fechado por conta do decreto municipal, ou então fazer um banco de horas para que o funcionário possa compensar depois. O que a empresa deve fazer? Simplesmente fazer uma adesão junto aos sindicatos, desde que como não há muito tempo, que ele faça as férias ou faça a opção por banco de horas, para que ele possa então ter essa solução e resolver os seus problemas de relação entre empregado e trabalhador. O sindicato dos comerciários lembrou através de nota que com esse acordo o empregador não tem a obrigação de fazer a comunicação prévia das férias, mas precisa fazer o pagamento delas e de todos os direitos até no segundo dia depois que elas começaram. Precisamos de sindicatos que façam negociações eficazes de modo a proteger o empregador e o trabalhador, para que se possa conceder as férias, a antecipação das férias, com dois dias, 48 horas de antecedência, assim como foi possível no ano passado. A advogada trabalhista também sugere o teletrabalho para aquelas empresas que conseguem fazer essa adaptação, reforçando que a carga horária do funcionário deve ser sempre respeitada. Apesar do trabalhador estar em casa trabalhando, deve ser observado o cumprimento da jornada regular de trabalho, as oito horas diárias, no máximo duas horas extras de trabalho. Tem que se observar também o cumprimento da saúde e segurança do trabalho. Tem que se prevenir a doença ocupacional. O empregador deve estar atento a isso.